Ela vai enxergar em seu vestido negro Toda cheia de luz, ela guarda segredos Que vem alimentar, quando tudo é vazio Pra nos seduzir, como se fosse a primeira vez Dez mil horas na subida, um segundo em linha reta Então leve as vontades pra casa Ela vem me dar, essa vida à toa Ela me pega, pela parte boa Ela vai chamar